Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o SL Gamer e o vídeo de hoje é o de sempre, né? Gameplay, rapaz! Então gente, deixa eu explicar porque eu não fiquei esses dias aí sem gravar, teve um dia que eu fiquei sem gravar porque a internet não tava querendo funcionar, e teve outro dia também que meu celular, eu fiz uma besteira ali no Mobzen, né, que não deu mais pra gravar, não deu pra gravar, mas não tava parecendo o som, né, eu falando, não deu, então, né, agora eu consegui fazer, consegui colocar pra aparecer no som e tal, né, agora é assim mesmo, agora a gente tá tranquilo, tá favorável pra gente ir gravando, 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 até chega, sabe, num certo ponto, que a gente já vai tá com bastante inscrito, beleza? Beleza, não é? Então, né, gente, esse jogo é muito louco, né? Jogar é muito louco, parça! Ai, eu descobri também porque meu celular tava lento, não tinha muita coisa que não presta. Coitado dele, tio. Ai, meu Deus, ele não vai morrer! Bom, gente, bem que ele já morreu tantas vezes que não é que ele tá vivo agora, né, mas tudo bem. É, né, fazer o que, né, pessoal? Já morreu aqui, vocês devem estar lá, mas, porque não tá fazendo mais nada, né? Então, vamos voltar, vamos voltar aí, né? Deixa eu colocar aqui? Não, ou aqui? Não, vamos colocar aqui, aqui em cima. Só que um pouquinho abaixo, pronto. Nossa, que burro! A bolinha não vai descer, que merda. Nossa, se isola assim, de algum jeito vai machucar aí. Ah! Coloca, se esquivou. Ih, que burro! Colocou o pé daqui, bom o pé! E aí, que burro! Pulou. Boa, jogou. Ai, meu Deus! Ah, quebrou! Quebrou! Eu, meu Deus, tio. Cê é louco. Jogou, mandou e... Play! Ah, meu Deus, meu Deus! Vou morrer, vou morrer aqui, vou morrer. Quase. Ai, meu Deus! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mais um? Não, acabou Vamos lá, vamos lá Ai, que merda Se jogou, caiu tudo na cabeça dele Se jogou Vai morrer Vai morrer É, na tarde de domingo Terceiro tempo, hein Não é quarto tempo não, é terceiro, tá Meu Deus, seu perigo, gente Nossa Pessoal, se você não viu isso que aconteceu Eu vou mostrar no replay, beleza? Vamos nessa, vamos nessa Vamos voltar Ó Eu apertei, eu boto pra injetar O negócio voou Você não entendeu? Ó Apertei, eu boto de injetar O negócio voou Meu Deus, a bunda dele O gumbum dele tem uma mola Agora a música não é granada Você sabe Do traseiro É Patata Já que o dia vai mandar, hein Desse jeitinho Cadê a mola? Ó, homem de bobetão, vai Eu esqueci, esqueci, esqueci Vários homens tem mola, 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 mola no bumbum Vários homens tem mola, 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 mola no bumbum aqui Eu até errei, 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 errei a música Porque eu acabei esquecendo, eno, 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 aqui Chegou uma mensagem para, 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 para mim Acho melhor eu parar, parar, parar de cantar Porque o rapaz ficou no chato, né? Vamos lá, gente! Vai, filhão! Morreu, morreu, morreu! Ai, quase! E o tijolo... Coitada do tijolo E a gente tá! Ai, psss Vamos nessa E a gente tá! Aaaaaaah! 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 Ai, minhas costas Ai, minhas pernas Ai, minha cabeça Ai, ai, meu Deus, gente Ele já tá! Eu já tô chutando a bola Ai! Ai, meu Deus, ela vai cair, não cai Ha! Ok, meu Deus Vamos, cai, cai, cai Aaaaaah! Vou ir! Ai, meu Deus, eu vou me arra Ai! Então, pessoal Por hoje é só Não se esqueça De se inscrever Mete o dedo nesse like E, 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 e Compartilha com seus amiguinhos Me seguindo nas redes sociais O meu Facebook O meu Facebook O meu Instagram Tá tudo aí na descrição Beleza? E por hoje é só E Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho